Solve, solve, galera, quer gostar do Canadá mexicano, mexicano, donde estamos, chacho? Estou em acá, quero mandar um abraço para todo mundo, né, que gosta do André mexicano. Se não está inscrito, se inscreve, deixa o like, fortalece. Eu, torcedor para torcedor, amo muito vocês. E a rodada está sendo muito boa, muito, muito boa para o Ceará Esporte e o Clube. Até agora, os Jogos mexicanos. Vamos lá, décima terceira rodada da Série B. Teve Coritiba e Vila Nova, um a um. Um, isso aí, na terça-feira, né, o Santa Cruz, lá no estádio do Santa Cruz, né, que é o estádio do Botafogo do Ribeirão Preto, um a um, Botafogo do Ribeirão Preto e Esporte, né, o Esporte também, que é um fortíssimo candidato, juntamente assim como o Coritiba e o Vila Nova. O terceiro jogo foi a nossa vitória, o Ceará ganhou de 4 a 2, já já vou falar um pouquinho do Ceará, o Ceará meteu 4 a 2 com o hack trick do nosso Saulo Mineiro, coração valente. No jogo da ressacada, um também, que estão muito candidato para subir para a primeira divisão, o Havaí empatou, deu uma tropeçadazinha que no final do jogo o Havaí perdeu um pênalti, né, um a um com o time do Amazonas. O Jô e o Ceará botou ela lá dentro. O time do Paissandu empatou em um a um com o Operário. O Operário está lá nas cabeças, viu, de olho no Operário também. Está de olho também no Operário, que o Operário também empatou o jogo fora de casa. Empatar fora de casa e ganhar em casa é o essencial para quem quer ir para a primeira divisão. E no Clássico de Campinas, né, no derby campineiro, o Guarani 1, Ponte Preta, Macaca Negarreia também 1, né. Jogo duro porque o Guarani está na zona de rebaixamento. Então, termino o complemento da rodada. Tem o Santos contra a Chape, o Santos aí que está pescoçado. O CRB contra o Brusque, briga ali para quem está beirando o Z4, né, está por ali no Z4. O outro jogo é o Goiás contra o América e o Novo Horizontino contra o time do Mirassol. Esses vão ser os jogos para o complemento da rodada, né. Quem está com moral com nós é o famoso Fica batataz, a galera já está gritando. Estava gritando ontem. O auxiliar do Ceará avalia a vitória após a troca dos técnicos, né. De parabéns diante de todo esse confronto emocional. O Ceará venceu o Ituano por 4x2 na Arena do Castelão na 13ª rodada. Salve três vezes o Lourenço com uma patada de fora da área. Marcaram os gols do Volzão que chegou aos 19 pontos. São três times com 19 e o Sport com 20, né. Se não me falhar a memória. Já já vou colocar a classificação para vocês. O time teve uma semana agitada após derrota para a Ponte Preta. O Vagrensinho foi demitido. O Léo com 10 foi anunciado e chega na segunda-feira. Anderson Batata, ex-comandante do time na partida, contra o Ituano e auxiliar técnico fixo do Ceará. Comentou sobre a vitória e o momento do time. Então foi essencial, foi muito essencial essa vitória, porque o Ceará já vinha de quatro jogos e ganhando um ponto. E a gente enfrentou o vice-lanterna. Se não ganha, o vice-lanterna não vai chegar. Não vai ganhar de quem, meu irmão, né. Vai, vai. Uma equipe do tamanho do Ceará é difícil no lado emocional. Estávamos preocupados, mas infelizmente conseguimos trabalhar bem esse lado. Foi um trabalho árduo de toda a comissão técnica fixa do clube. Agradeço a todos que trabalharam. Prova que temos uma comissão fixa, boa e competente. Ficamos felizes, conseguimos ter uma exibição ofensiva bem significativa. Eu acho que temos que melhorar para não tomar os gols que tomamos. Tenho certeza que o nosso treinador, que chega segunda-feira, está vendo e vai avaliar. Estamos de parabéns diante de todo o desconforto emocional que tivemos e conseguir sair com o resultado que saímos. Isso foi extremamente de importância, porque o Ceará está fazendo muitos gols. está fazendo muitos gols. Só que o Ceará está desejando a desejar que está levando gol demais. Está levando gol demais. E para um time que quer chegar, não pode levar muitos gols. Por quê? Aí como é que você pensa, mexicano? Eu penso, se o Richard já estiver pronto, coloca o Richard e o Imey. Teve uma hora que ele perdeu o David Ricardo, ele colocou o Imey de Lazagueiro pela esquerda, se não me falha a memória, juntamente com o Ramon Menezes. E ele trocou um lateral por outro. Aí Ramos no lugar do Rafael Ramos. Enfim, vamos ver como é que o Ceará vem para enfrentar esse Santos. O próximo jogo é o Santos. O Santos hoje está com 19 pontos também, igual o Ceará. Só que tem um jogo a menos a enfrentar a Chape. E está em sexto lugar. O Santos, que passa, meus senhores, tem cinco derrotas, cinco derrotas no Campeonato Brasileiro da Série B. E o Ceará tem apenas quatro. O problema do Ceará é que ele ganhou cinco, empatou quatro e perdeu quatro. Então está levando muito gol o nosso Cearázinho. E aí a gente tem que corrigir isso aí. Eu corrigi colocando os dois pitbulls na frente da zaga. O Richardson e o Irme. Colocava dois de armação. O Lourenço ao lado. Pode ser do Mugni. O Mugni tem, às vezes, o momento de técnica dele é muito apurada. Ou então o próprio quem? Colocava o Ailon de meia ao lado do Lourenço. E na frente, Puga e Saulo. Não tem boca. Armou o time é esse aqui, no 4-4-2 clássico, clássico. Aí, com o andar da carruagem, você pode dar seus mudados. O Ceará ganhando esse jogo vai para 2019. 22 pontos. 22 pontos hoje, quem tem, meu irmão, é o primeiro e o segundo lugar, o Havaí e o América. E agora o Operário, que também empatou. Entendeu? Olha aí como eu falei. O Operário está chegando. O América é time de chegada. O próprio Havaí é time de chegada. Tem tempo por ali. O Vila Nova também tem 21 pontos. Então, os times já entraram na parte dos 20, né? Dos 20 aos 30, sabe? Então, é essencial ganhar desse Santos aí. O próximo jogo, a torcida tem que chegar junto, sabe? 7 mil, um público para jogo do Ceará. É assim, inadmissível o que essa diretoria está fazendo com o Ceará. É inadmissível o que essa diretoria está fazendo com o Ceará, com a sua torcida. No mínimo, no mínimo, é colocar preços promocionais em todos os setores para a gente entupir o Castelão. O jogo é sexta-feira, dia 5 do 7, começo de mês, né? Ceará e Santos. O Santos não está bem e o Ceará vem numa vitória de 4 a 2, sabe? Então, se eles pensam um pouco no torcedor, torcedor é muito maltratado, sabe? Abrir ali a Superior Central, né? Enfim, fazer mesmo o Santos sentir a pressão da torcida do Ceará. E amanhã a gente vai estar de zoião no jogo do Santos contra o time da Chape. A Chape, se Deus quiser, vai ganhar de 2 a 0. Vai, mozão! A Chape, se Deus quiser, vai ganhar de 2 a 0.